Estou aqui com o presidente da Câmara Municipal de Grosso, o Sr. Francisco Richardson, que vai nos falar do processo da tiragem de identidade. Parou o ano passado, em dezembro, mudou de governo e aí as pessoas estão procurando. Eu quero saber agora do presidente, como é que vai ficar para o ano 2019. Bom dia, Ronaldo. Bom dia aos telespectadores que nos viam através do diário. Bom, a notícia que a gente tem é que com a mudança de governo, ainda vai ter uma nova reunião com as Câmaras, agora ainda em janeiro. Mas a notícia que a gente tem é uma notícia boa, que vai dar continuidade. A data prevista a gente ainda não sabe, mas eu acredito que no futuro próximo a Câmara vai retornar a retirada dos RG e vai atrás de mais parcerias para trazer melhorias para a nossa cidade. A gente vai ver se a gente tem como fazer convênio com carteira de trabalho, enfim, esse tipo de coisas que a população muitas vezes tem que se dirigir daqui a Mossoró e se a gente conseguir trazer isso para cá, será um benefício importante para os populares da nossa cidade. Beleza, então, só para o efeito de entendimento, quando a Câmara, quando vocês resolverem lá com a nova direção, aí você nos comunica até para a gente comunicar à população, não é assim? Isso, isso. Assim que estiver definido, a gente vai passar tanto para o diário quanto para o faixo e a página da Câmara a gente vai divulgar bastante para que as pessoas voltem a retirar seus RGs. Obrigado, presidente. Obrigado a você, Ronaldo.